Mensagem da Beatriz, gostaria de saber se é necessário pesar e contar calorias macros barra macros de legumes e verduras também como folhas, brócolis, cenouras, couve-flor ou se é liberado? Legal, boa pergunta. Bom, é o seguinte pessoal, quando a gente fala desses alimentos, a gente fala assim de alimentos que trazem tantos benefícios pelo que é oferta de caloria que não precisa contabilizar, porém algumas pessoas comem quantidades muito grandes de vegetais e às vezes estão numa fase da dieta que a coisa já está mais fina, ou seja, essa caloria que vem a mais sem computar, às vezes pode atrapalhar o seu déficit calórico. Então por exemplo, vamos dizer, vou trabalhar com um aluno obeso, esse cara ele não precisa contabilizar isso, porque como ele está obeso, ele precisa perder muito peso, é muito melhor que ele se entupa disso e fique sem fome e tenha sustentabilidade na dieta, do que eu falar para ele, olha, coma no máximo x gramas e aí, entende? Não compensa. Agora, estou finalizando um cut aqui, estou com 10% de gordura, preciso baixar para 8, aí é melhor contabilizar tudo. Lembro do Júlio Balestrin falando no Aderiva Podcast, que eu assisti, foi muito legal, o Júlio é demais. Eu fui também no Aderiva, quem quiser ver lá, o Arthur Petrinho, maravilhoso, um cara, um querido, adorei lá. E ele falou, não, os atletas, em fase de preparação, eu peço para que eles contabilizem os vegetais, porque qualquer coisa que passar pela boca, eu quero saber, qualquer coisa que tenha calorias, né, passar pela boca, passar pela boca, eu quero saber, para eu ter o controle total, para quando eu falar, tira isso, eu sei exatamente o que vai acontecer. É muito diferente de um cara que tem 20, 30% de gordura. Então, né, não contabilize, sabe, mas se estagnar, estagnado e tal, começa a contabilizar, vai tirando de outros cantos, começa a escolher vegetais que são menos calóricos, por exemplo, 100 gramas de cenoura, a gente tem 50 calorias, é razoavelmente relevante, assim como a beterraba. Já 100 gramas de alface, vai ter 10 calorias, e é quase tudo fibra, ou seja, folhas verdes, dificilmente você vai precisar contabilizar. Agora, tubérculos, né, beterraba, cenoura, pode ser que sim.